Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um poema de um poeta que eu adoro, que é o Cruz e Souza. Então, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu vou deixar aqui ao lado o poema, e eu vou fazer a leitura do poema, obviamente, e vou falar algumas características, algumas questões, principalmente da interpretação do poema. Porque a estrutura, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, daí quem precisar pega. Aí isso faz com que o vídeo não fique muito extenso, também fica mais fácil até de vocês estudarem e conhecerem o poema, eu acho que vai agradar todos os públicos aqui do canal. E também vou passar aqui na frente a foto do Cruz e Souza para vocês relembrarem quem é. Bom, o Cruz e Souza, gente, é o pai do simbolismo no Brasil, essa estética da poesia mundial. Então, ele vai nascer ali em 1861, vai morrer em 1898 e vai ser filho de escravos alforreados, vai ser apadrinhado pelo Marechal e por sua mulher, que adota o Cruz e Souza, entre aspas, né, banco os estudos dele. Ele vai ser aluno do Fritz Miller, que é um biólogo que trocou correspondências com o Charles Darwin. E depois esse Marechal vai morrer, enfim, ele vai ele vai ingressar na, tentar ingressar na promotoria de Laguna, não vai conseguir porque vai ser impedido, porque, por causa do preconceito, do racismo da época. E, bom, o final da vida do Cruz e Souza é trágico. Em pouco tempo a família dele e ele todos morrem, não existe descendente do Cruz e Souza, isso é meio triste de saber. Mas para quem quiser conhecer melhor o autor, eu vou deixar de sugestão aqui no final desse vídeo. Aliás, vou deixar aqui em cima um linkzinho para vocês entrarem e assistirem um vídeo que eu fiz sobre o Cruz e Souza específico. Ele é um poeta bem importante. Eu gosto muito das poesias do Cruz e Souza e hoje a poesia dele que eu trouxe para comentar com vocês é uma das minhas preferidas, é o Vida Obscura, talvez muitos de vocês conheçam. É esse poema que está aqui ao lado, então, vão acompanhando aí a leitura. O poema resume todas as características do simbolismo, a sugestividade, as figuras de som e de harmonia, a literação, a sonância. Tem a questão da sinestesia também, tem a questão da religiosidade também dentro desse poema e tem também algo de muito biográfico dentro desse poema. Como é que nós vamos fazer? Eu vou ler ele aqui e conforme eu for lendo, eu vou fazendo alguns apontamentos sobre a interpretação, sobre algumas características que aparecem aqui no poema. Como eu falei, não se preocupe quanto a estrutura, tipo de rima, tipo de verso, porque essa questão mais estrutural eu vou colocar ali na descrição do vídeo e fica melhor, tá? Então, gente, o poema é um soneto, como vocês podem ter percebido, tem dois quartetos e dois tercetos. Para quem não conhece muito essa questão da estrutura, eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo que eu fiz sobre estrutura de poema, bem explicadinho, explica rima, explica tipo de versos, tudo, tá? Vou deixar no final desse vídeo e vocês assistam. Bom, então, o nome do poema é Vida Obscura, esse título, e já começa pelo título, a sindagação, né? O que quer dizer obscuro? Obscuro, nesse caso aqui, quer dizer tristeza. Então, o título do poema é Vida Triste. Então, a gente já começa aí tendo a percepção de que esse poema vai falar sobre tristeza e vai falar sobre essa vida triste. A vida triste de quem? Do Cruz e Souza. E ele diz o seguinte, Bom, aí a gente já começa a perceber a questão, então, das figuras de linguagem de harmonia e de som. Então, a gente tem o que ali? A gente tem a questão da aliteração e da assonância. A assonância ali é a repetição das vogais, a aliteração, a repetição das sílabas ou consoantes. Vocês podem perceber isso ali, que ele repete em seres humildes, prazeres. Então, ele repete, né? Ali a questão das sílabas. Mas, mais importante do que essa questão, gente, é do que se trata esse primeiro quarteto ali. Ele fala ali, então, que ninguém sentiu o espasmo obscuro dele, essa convulsão, essa tristeza dele, esse sentimento horrível que ele carrega nessa vida triste. E que o mundo, pra ele, foi negro e duro. Negro e duro porque a vida do Cruz e Souza teve muitos problemas pessoais. A vida dele foi muito dura, ele teve muitos percalços, principalmente com relação à pobreza, exclusão social. Ele não conseguiu ascender como poeta e também com relação ao racismo e ao preconceito. Tanto que ele foi impedido de tomar posse no cargo de promotor em Laguna por causa do preconceito racial. E ele também viveu muito aquela questão do eugenismo. Ele vai pegar muito essa questão. Então, por isso o mundo, pra ele, foi negro e duro. Bom, no segundo quarteto, ele diz, Atravessaste no silêncio escuro. Silêncio escuro, isso é uma sinestesia, isso é uma figura de linguagem que mistura sensações. O silêncio da audição e o escuro da visão. A vida presa a trágicos deveres. E chegaste a saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Então, ele conseguiu estudar, ele tá dizendo isso. A vida dele foi muito difícil, mas ainda assim ele conseguiu estudar. Isso, ao mesmo tempo que foi bom, foi um problema. Porque a partir dos altos saberes, ele teve consciência da condição social dele. Da condição de negro e pobre num país extremamente racista, preconceituoso e excludente. Então, no terceiro estrofe aqui, que é um terceiro, ele diz o seguinte. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto. Que o coração te apoiolou no mundo. Ninguém conhecia a dor íntima dele. Ele tentava passar uma imagem de que não sentia esse sofrimento, que não sentia essa questão da exclusão. por ser pobre, por ser negro. As dores íntimas dele. Ele trata sobre isso nessa terceira estrofe. Na quarta, ele diz. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços. E o teu suspiro, como foi profundo. Primeira coisa. Cruz de Sousa levou uma vida humilde. Aqui ele fala que levou uma vida humilde igual Jesus. Ele se solidariza com a dor de Jesus. E ele fala que sentiu a mesma perseguição que Jesus sentiu. Claro, em outras formas, mas é uma metáfora aqui. Ele, nessa quarta estrofe, ele fala o quê? Que o céu é dos injustiçados, é dos humildes. A gente não pode esquecer isso. E que ele sabe que cruz infernal prendeu-te os braços. A cruz infernal é o preconceito racial e a pobreza. E uma questão muito importante, então, nesse poema. Esse poema, então, Vida Obscura, foi publicado no livro Últimos Sonetos, de 1905. Um poema, então, que trata do quê? Da dor, da tragédia que ele viveu, da questão do racismo, como eu falei, do preconceito, da exclusão, da pobreza. Também traz a questão da religiosidade. Então, tudo isso está dentro desse poema Vida Obscura, que foi publicado, como eu falei, no livro Últimos Sonetos, de 1905. É um livro póstumo de Cruz e Souza. Foi publicado depois da morte dele. Eu acho que esse é um dos grandes textos do Cruz e Souza, porque ele resume a vida dele. Que foi muito triste, muito desgraçado. Uma vida muito miserável mesmo. Então, gente, eu acho que era isso. da gente pensar aí o quanto que o eu lírico desse poema colocou de biografia nesse poema. Ah, tem um detalhe importante que eu quero falar. Não sei se vocês perceberam, mas no todo o decorrer da leitura aqui da poesia, do poema, vocês perceberam que tem uma conversa entre o eu e o tu? Vocês perceberam isso? Então, é como... Mas é a mesma pessoa. É como se fosse o Cruz e Souza conversando com ele mesmo. Isso é sensacional também. Eu achei sensacional. Essa questão da subjetividade ao extremo ali do poeta que vai conversar com ele mesmo a partir de um eu lírico. Então, se vocês prestaram atenção, ele diz, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Então, tem um tu aí. Depois ele fala, né? Mas eu que sempre segui teus passos... Então, na verdade, ele está conversando com ele mesmo. Ele está fazendo uma... Parece que uma reflexão sobre a vida dele, sobre todos os percalços. Bom, então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí deste vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho aí também. E eu vou parando por aqui. O último recadinho é para aqueles que querem ajudar aqui o Boteco financeiramente. Vocês podem fazer isso com transferência bancária. Com a chave do Pix. Ou com boleto bancário e cartão de crédito pelo site Apoie-se. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto a chave do Pix, quanto o endereço do site Apoie-se. Para vocês fazerem essas doações. E vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo. E até a próxima. E aí Tchau.